Ela tirou o colar, eu falei, cadê o colar? Eu tenho aquelas gradinhas de porta, ela não pula, não atravessa aquelas gradinhas Eu não sei se é porque ela sempre foi condicionada a não atravessar a gradinha Ela não atravessa Eu pela grade falei, cadê o colar? Ela foi lá, ficou feliz, balançando a minha, o capulou E veio pra dar o colar pra mim Eu fiz assim com a mão Ela rosnou e foi Aí ela ficou na frente da gradinha Deixa eu te explicar Você sabe o que desencadeou isso? Pra vocês entenderem Se quebrou a hierarquia E na cabeça dela Quando faz isso de tomar Eu mando Por que ela não manda aqui? Não, aqui não O buraco é mais embaixo Ela pode grudar, mas ela vai tomar um tranco E eu vou mostrar que é aqui não Então não tem outra forma, com a força E a força dela tá aqui Dente E cara, se a gente for bater de frente Sem a gente ter o auxílio Porque o inteligente somos nós Acontece o que aconteceu lá em Jabo de Cabal Mata E aí Aí já não tem mais volta Quando machuca ainda tem como consertar Quando mata acabou Não tem mais volta Então assim, ele falou que desencadeia A água Nós vamos pegar a mangueira E vamos ver se o trauma É... Cara, eu vou ter que falar o nome Eu vou ser um... A vontade que eu tinha Da pessoa que ele me falou, cara É um bosta de um adestrador aqui em Ribeirão Preto Porque assim, a gente tem que expurgar Lixo tem que ir pro lixo Então assim, o cara desencadeou um monte de bosta, de merda na cadela Aí agora nós vamos ter que tentar consertar E ver se a gente consegue reverter tudo que foi feito É uma contra-condicionamento Ela está condicionada Tocou Desafiou Aí nós vamos... Não Aí eu posso, ó Ó Ó Quebrar isso Então nós vamos pegar a mangueira Eu vou colocar a mangueira e desencadeia, certo? Então nós vamos jogar Se desencadear, correção Desencadeou, correção Parou Muito bem, garota Isso Só que não vai ser tacado água nela Nós vamos tacar no chão E vamos ver a reação dela Fechou? Vem Vamos, Aurora Vamo? Vem Vem Se a gente faz isso na... Na gaia que foi embora Ou na... Na Madonna Na Madonna Ela pula na certa Na alegria Ó Mente pra ela Água é bom Água é bom, ó Ela pode tomar Saceia a sede dela Aí Ela tomou Muito bem Ó como a gente inverte as coisas Em vez de tacar na cara dela Ó Ó Ó Ó Vocês viram o olhar dela Na hora que eu fiz assim? Ó Ó Isso aqui Ó Ó Isso Pronto Vocês entenderam Que a gente não pode desencadear na Aurora? Isso Isso Vocês entenderam? A diferença Esse é o nosso trabalho aqui A gente tem que reabilitar o cão Trazer ele de volta Pra sociedade Pro dono conseguir lidar com ele E não piorar a situação do cão Pra isso você tem que ter Conhecimento, técnico e metodologia Acima de tudo Que as pessoas não tem E aí vamos lá Senta, deita, fica direita, esquerda Ai que bom, o cachorro tá destrado E aí? Só que quem manda nele? Quem consegue lidar com ele? Ferrou Ele pode saber executar Mas você não é Não aprenderam E não te ensinaram Ser líder o suficiente Pra que ele te obedeça Ponto Isso Pronto Assim a gente conquista E ganha a confiança do cão É dessa forma Isso Fechou? Bem vindo ao nosso mundo Bem vindo ao mundo Cantadores Cão Tchau 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 Tchau